Outro lado E agora Que calor Que calor, que calor Que bonzinha Um, dois, três Tchá, tchá, toma que toma Que bonzinha Aí E aí E aí Tem a cinturinha Tchá, 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 toma que toma Que bonzinha Que calor, que calor, que calor E aí E aí, e aí Tchá, tchá, toma que toma E aí E aí E aí E aí Tem a voltinha Virou Isso, quebra tudo agora Cedo Lá embaixo Que calor Que calor Cozinha Um, dois, três Um, dois, três Tchá, tchá Um, dois, três Tchá, tchá Tchá, tchá E toma A, um Quebra tudo Progada Último dia Vamos, último dia inteiro Quebra tudo Tchá, tchá, tchá E aí Tchá, tchá E aí Aí, aí, quebra tudo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai pro YouTube, galera! Como é que foi, galera? Vai, vai, pegado! Tem um grito no final? Tá, e show de bola!